Ken Block morre aos 55 anos após acidente com moto de neve. Se você não conhece a lenda, o mito, o eterno 43, Ken Block, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui e fazer um registro sobre a vida desse cara, vou falar um pouco da minha experiência em relação ao trabalho dele, o quanto que ele me impactou no meu gosto pessoal por automobilismo e o quanto que esse cara vai fazer falta. Fala, galera, aqui é o Belone. Bom, não tão feliz assim, não tão feliz nesse dia 3 de janeiro de 2023, porque, afinal de contas, o nosso lendário piloto de rali, cofundador da DC Shows, Ken Block morreu nessa segunda-feira, dia 2, após um acidente de Snowmobile, acho que é assim que fala, ou Moblin, não sei, em Utah, nos Estados Unidos. Cara, que tragédia, que coisa horrível, né? Os detalhes do acidente não estão muito claros, mas a equipe de Ken Block, a Honegan, divulgou um comunicado sobre a tragédia dizendo, abre aspas, quem era um visionário, um pioneiro e um íncone, e o mais importante, um pai e marido, ele fará uma falta incrível, né? Ele ficou muito conhecido pelas suas manobras, ele disputou o Rally Cross, disputou campeonatos de rali, né, o WRC, ficou muito conhecido pelas manobras radicais, ele trocou, tinha trocado recentemente, inclusive de patrocínio, né, ele trocou, saiu da Ford, né, e foi pra Audi, fez uma parceria com a Audi, estava começando a parceria com a Audi, inclusive teve um evento que ele fez em Las Vegas, com um veículo, com um Audi elétrico, né, e lamentável mesmo a morte do Ken Block e a importância desse cara para o automobilismo, para o automobilismo virtual, do automobilismo virtual, automobilismo real, né, ele disputou uma série de campeonatos de rain, incluindo oito temporadas do WRC, categoria máxima de rally, e disputou também o Mundial de Rally Cross, e em 2021 ele trocou a Ford pela Audi, e, bem, eu quero falar um pouquinho da, do impacto desse cara, até pra mim, que sou fã de automobilismo virtual, eu lembro que, eu sempre fui fã de jogos de corrida off-road, né, rally, rallycross, hype climber, né, que são vários, vários estilos, e eu lembro que quando eu fui jogar o Dirt 2, que é um arcade, um arcade publicado pela Codemaster, né, lá tem vários pilotos conhecidos do rally, e um deles é o Ken Block, e ele abre o jogo, ele falando, vou deixar aí pra vocês verem, que é, é muito foda. Eu sou o Ken Block, e esse é o Carl McRae, Dirt 2. Além disso, o Dirt 3, também, o Ken Block estava presente, no Dirt 3, e ele, inclusive, em uma das provas que você participa, que são provas de exibição, você tem que, ele te dá as dicas do que você tem que fazer, pra você, mostrar suas habilidades pro público, além disso, ele também participou do Forza Motorsport 7, tem uma corrida que você pilota, o Ford dele é animal, e tem a fala dele, que é de arrepiar, e vou deixar a fala dele legendada aqui pra vocês, acompanha só. O que me ajudou a chegar ao nível que eu queria chegar, foi a paixão. Eu pensei sobre isso todos os dias, eu queria estar no carro todos os dias, eu praticei, e fui até o nível que eu consegui chegar, porque essa paixão estava lá, para eu fazer o que eu queria fazer. E eu não ia parar, até o nível que eu queria chegar. Participou também do Forza Horizon, ele tem participação também do Forza Horizon, ou seja, um cara completamente apaixonado, um cara completamente voltado pro automobilismo, o Ken Block fará muita e muita falta, e eu fui muito influenciado por ele, por outros pilotos, claro, pelo Colin, pelo Sebastian Loeb, e por tantos outros, mas o Ken, ele, cara, o que esse cara fez, nesse esporte, não é brinquedo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do canal oficial dele, para vocês darem uma olhada lá, é absurdo, é animal. Bom, essa foi a minha homenagem, que eu quis fazer aqui para o Ken Block, meus sentimentos aos familiares, aos amigos, e vou sentir falta desse cara, desse gênio, esse cara era um gênio, uma lenda, é isso. Forte abraço em todos vocês, valeu, já é.